Eu lembro do momento que eu encontrei a Estela assim que o Matheus tinha morrido que eu fui chamada lá eu cheguei e comecei a chorar arranquei os cílios postiços isso é um momento de rasgar as vestes mesmo, de se arrebentar e fiquei eu e ela uma olhando pra outra assim, ela olhou pra mim e falou assim me desculpa, mas eu não tenho como te consolar agora e eu olhei pra ela e falei eu também não tenho como te consolar aí ela falou então vamos ficar só aqui uma do lado da outra e aí a gente ficou chorando porque não tinha consolo, gente não tinha consolo tem coisa que não tem consolo tem coisa que você tem que chorar tem mortes que você tem que chorar tem situações na vida que você tem que chorar você tem que botar pra fora pra alguém te consolar